Seja para fins industriais ou em hortas caseiras, a planta capim-limão apresenta uma série de indicações para uso medicinal. As propriedades terapêuticas desta erva têm efeito antissético, antimicrobiano, analgésico e anti-inflamatório, sendo indicada para Alívio de dores Minimiza dores cólicas uterinas e intestinais Ajuda na digestão Tem efeito diurético Ajuda a controlar o colesterol Contribui para o controle da diabetes Embora inicialmente as suas aplicações sejam de origem popular, existem estudos comprovados cientificamente sobre os benefícios atribuídos ao capim-limão. As principais propriedades do capim-limão é a antimicrobiana, retirada do óleo da planta, que age sobre o Helicobacter pylori, a bactéria causadora da gastrite. Além disso, os efeitos terapêuticos do capim-limão se devem a substâncias como metileogenol, citral, geraniol, mirceno, citronelau, ácido acético e caproico. A planta capim-limão pode ser utilizada na culinária, como por exemplo, dar sabor a chás, curris, sucos, geleias e sopas. Além disso, a extração do seu óleo pode ser aplicado para tratamentos na pele, em feridas e micoses. Qual o benefício do capim-limão? Além das propriedades terapêuticas, o capim-limão é uma planta rica em nutrientes, como vitamina A, vitaminas do complexo B e vitamina C, como também contém potássio, cálcio, magnésio, fósforo, manganês, cobre, zinco e ferro, o que só potencializa os seus benefícios medicinais. Confira alguns dos benefícios do capim-limão. Auxilia no combate a dores. O efeito analgésico do capim-limão é eficaz no tratamento de pessoas com dores de cabeça, intestinais e musculares, como câimbras e espasmos. Ajuda em casos de insônia. Com propriedades sedativas, o chá de capim-limão ajuda no relaxamento dos nervos, sendo muito bom para pessoas que têm dificuldade de dormir. Faz muito bem para a pele. Capim-limão usado como tônico, apresenta propriedades adstringentes e antissépticas, que funcionam como uma ótima agente de limpeza para a pele, principalmente os tipos que têm uma tendência maior à oleosidade e, consequentemente, acne. Ótimo aliado para o cuidado com os pés. A erva apresenta propriedades antibacterianas que mistura com água ajudam nos cuidados com os pés. Basta fazer imersão dos pés para minimizar os maus odores. Eficaz aliado para a saúde estomacal. O óleo essencial da planta tem uma poderosa ação diurética, que além de atuar na prevenção de distúrbios gastrointestinais, como úlcera, também promove benefícios para combater infecções causadas por patógenos. Vale destacar que a erva estimula a eliminação de líquidos acumulados. Apesar de todos esses efeitos benéficos, a planta capim-limão pode não ser indicada para algumas pessoas, por conta de possíveis reações alérgicas. Então, como sempre indicamos, nunca é recomendado automedicação. Consulte um médico para validar o uso de qualquer planta medicinal e remédios. Portanto, sobre o consumo diário, apenas um profissional pode indicar Capim-limão Efeitos colaterais e contraindicações Pessoas com algum tipo de restrição às propriedades da erva podem sofrer com tontura, boca seca, sono, fraqueza, enjoo, pressão baixa, entre outras complicações. Não é indicado o uso do capim-santo em mulheres que estejam grávidas ou amamentando. Como tem efeito calmante, também não é recomendado que pessoas com problemas no controle da pressão arterial. Capim-limão Uma planta de muitos nomes Em Portugal chama-se belgata e chá do gabão Na França, é citronele Em países de língua inglesa é lemongras e survai na Índia Mas, no Brasil, a diversidade de nomes é muito mais ampla Entre os mais populares estão Capim-cidreira Capim-cidrão Capim-santo Erva-príncipe Chá-de-estrada Chá-príncipe Chá-do-gabão Capim-cidrilho Capim-cidró Capim-cheiroso Capim-marinho Capim-membeca Palha de camelo Erva-cidreira Que está abaixo na descrição Fiquem todos com Deus Capim-cidrão Capim-sh Playstation